A disfunção erétil é caracterizada pela incapacidade do homem atingir ou manter uma ereção satisfatória do pênis durante uma estimulação sexual, gerando dificuldades para completar a relação sexual. Com o envelhecimento, a função erétil vai se deteriorando progressivamente. Isso pode acontecer por vários motivos, como alterações da função endócrina, ou seja, menor produção hormonal, principalmente de testosterona, alteração da função vascular, ou seja, os vasos podem não relaxar quando necessário e aí chega menos sangue ao pênis. E a disfunção erétil também pode estar associada a doenças, como hipertrofia da próstata, doença vascular periférica, doenças do coração, como a doença isquêmica cardíaca, a hipertensão, artériosclerose, pode estar associada também a hiperlipidemia, ou seja, aumento de colesterol, de triglicerídeos, infarto, a diabetes. Por isso é muito importante o acompanhamento médico para que um diagnóstico preciso seja feito e o tratamento também seja mais eficaz. Além disso, existem substâncias tóxicas que podem também aumentar o risco de disfunção erétil. Então, cigarro, abuso do álcool estão relacionados com o problema. Outra questão é a dificuldade de produção de óxido nítrico, uma substância que vai relaxar os vasos, aumentando a chegada de sangue nas artérias do pênis. Alguns suplementos podem ser associados, então, para facilitar o processo. Um desses suplementos é o piquinogenol, uma preparação feita com extrato de pinheiro marítimo francês e que contém ácidos fenólicos classificados como flavonoides, taxifolinas, catequinas, capazes de estimular a enzima óxido nítrico sintetase endotelial, que é responsável pela produção de óxido nítrico a partir de um aminoácido encontrado em qualquer alimento que tem a proteína que é a L-arginina. É claro que a arginina também pode entrar na suplementação junto com o piquinogenol e pode ser adicionado também outro composto, outro aminoácido chamado taurina. A taurina tem um papel regulador dos níveis de cálcio dentro e fora das células e isso é muito importante para a contração e relaxamento das células da musculatura. Ao contrário dos medicamentos utilizados para tratamento da disfunção erétil que devem ser tomados 30 minutos antes da relação sexual, o uso de suplementos não tem esse efeito rápido, mas o que eles fazem é ir tratando o que está acontecendo ali ao longo das semanas, permitindo uma melhora espontânea e uma melhor reação perante a estimulação sexual. Outra questão importante é cuidar bem da alimentação, porque o excesso de radicais livres, principalmente do radical superóxido, também está associado à disfunção erétil. O extrato de piquinogenol tem uma ação antioxidante, porém a dieta precisa ter vitamina C das frutas cítricas, precisa ter vitamina E que está presente no abacate, no azeite extra virgem, precisa ter vitamina A ou fontes de carotenos que possam ser convertidos em vitamina A. Então uma dieta com bastante fruta, com bastante verdura é super importante para o homem. E fórmulas contendo arginina, piquinogenol, taurina, utilizadas por cerca de 30 dias, pode recuperar então a função erétil em cerca de 80%. É claro, associe tudo isso a um estilo de vida saudável, faça atividade física, durma bem, coma bem, não faça do consumo de fast food, de pizza, de alimentos industrializados à sua rotina, evite fumar, não consuma álcool em excesso, e para individualização, procure um nutricionista.